Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo vou fazer outra coisa diferente aí quero mostrar para vocês aí é diversas formas de identificar uma fraude no mercado livre tá eu tô com um anúncio aqui que provavelmente não tô falando que é mas provavelmente tem grande chance de ser uma fraude isso aqui tá eu vou mostrar para vocês as características do anúncio aí que prova sete características que prova que esse anúncio é uma fraude eu já denunciei esse esse anúncio aqui para o mercado livre mas ainda não obtive resposta enquanto isso pode ter gente que tá sendo feitas de bobo aí por esse anunciante aqui tá é a chance também de ser um anúncio legítimo que não seja fraude mas todas as características apontam para que seja fraude tiram suas conclusões comigo aí no final do vídeo comentem deixa o seu like desde já porque assim mais pessoas vão ficar mais espertas aí vão ser feitas menos de palhaço no mercado livre então tá a primeira coisa é é o preço baixo demais por exemplo aquele ele tá anunciando um motorola moto x4 topazes de 32 gigabytes e aí de memória né e eu pesquisei aqui esse mesmo celular ele tá em torno veja só ele tá quase o dobro mais caro tem vários anúncios tá 1700 isso aqui acho que tem algumas características a mais mas 1600 1400 quer dizer 1500 aqui né 1499 praticamente 1500 32 giga 1500 e eu olha aqui o anúncio 780 este aqui 32 gigabyte 1200 tá então essa é uma característica pode ser que talvez a pessoa esteja realmente vendendo por esse preço às vezes a pessoa não gostou do celular quer comprar outro quer vender mais rápido para comprar acontece tá nem tudo é é fraude também tá agora vamos vamos para o segundo a comunicação ruim tá se você entrar no anúncio por exemplo até inclusive eu mandei algumas perguntas quer ver como que está as perguntas aqui ó ó só hoje que é dia 19 de março por exemplo ó veja quantas perguntas tem vamos analisar aqui as perguntas o modo que o cara responde é muito ruim aqui já tem algum anúncio que o próprio mercado livre anúncio não é perguntas que o próprio mercado livre já excluiu tá mas isso também não significa que o fato do mercado livre excluir perguntas não significa que seja fraude olha quantas perguntas do dia 19 mas não vamos pegar tudo o cara que perguntou ele vendeu tá aqui tá esse é prova d'água assim não envia pelos correios amigo sim envia pelos correios faz nesse valor com frete grátis ó aqui o cara já foge da pergunta qual é a forma de pagamento ele não respondeu a pergunta então é sempre assim o cara sempre enrola para responder a pergunta ele dá o mínimo de informação possível às vezes você faz três perguntas e responde no máximo uma às vezes nem responde enrola só e não responde bom dia já me deu se eu comprar agora com cartão de crédito você já posta hoje olha só o cara olha o que o cara perguntou agora não sei se essa resposta aqui dessa pergunta é de baixo tá mas mesma coisa as duas não faz sentido bom dia você já vendeu se eu comprar agora com cartão de crédito você já posta hoje ele respondeu consigo em três vezes cara qual é a forma de pagamento boa noite 700 reais paga irmão qual forma de pagamento aceita 750 qual é a forma de pagamento o cara ele vende até por 200 só que ele pergunta qual que é a forma de pagamento ou seja se o cara fizer é depende a forma de pagamento não é o mesmo preço vai dar para entender esse negócio boa noite por favor me confirma se posso comprar com o mercado pago no cartão de crédito obrigado consigo em três vezes tá mas não respondeu se pode pagar com o mercado pago acho que no cartão de crédito também somente com com o mercado pago só que pelo pelo mercado pago no cartão de crédito você consegue parcelar em até 12 vezes é de cuiabá não frete para 96 qual é a forma de pagamento porque se mudar a forma de pagamento vai alterar também valor do frete isso que eu não entendo cartão de crédito parcelado consigo em três vezes quero comprar em dez vezes pois na opção do mercado de pagamento está em 12 vezes somente três à vista boleto no cartão se você conseguir 350 no boleto e o restante no cartão somente depósito e cartão ok somente depósito esse daqui eu vou falar disso daqui a pouco isso não aceito boletos ok quanto fica o preço para o paraná qual é a forma de pagamento ou seja o cara não se comunica direito qual o valor do frete para são paulo não aceito o mercado em vis o cara ele foge também dos serviços do mercado livre tudo bem que o serviço do mercado livre paga tarifa mas o cara quando está afim de vender mesmo quando é um negócio honesto ele negocia com o vendedor eu posso fazer pelo mercado em vis mas você paga um pouquinho a mais por exemplo alguma coisa assim o cara tenta negociar ali ele não fala nada o produto é original e quanto fica o frete para Brasília sim original qual a forma de pagamento o cara nunca responde o valor do frete isso que eu acho engraçado cartão de crédito consigo em três vezes quanto tempo de uso bateria tem dois meses bateria ok aí eu perguntei essas perguntas aqui são minhas eu perguntei quando fica o frete para 84,970 aceita o mercado pago qual a forma de pagamento tipo o cara ele não respondeu quando fica o frete não respondeu se ele aceita o mercado pago ele só pergunta qual a forma de pagamento e sendo que o valor do frete não vai ser alterado por causa da forma de pagamento quando fica o frete para 84,970 aceita o mercado pago pretende parcelar no cartão de crédito aqui eu reforcei a pergunta deixei mais clara e ele colocou consigo em três vezes tipo ainda não respondeu a pergunta se aceita o mercado pago tá mas você ainda não disse quanto é o valor do frete para pagar com cartão 84,970 daí ele respondeu poderia me passar teu e-mail aí da seguinte forma me passar o primeiro bl 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 então aqui ele tenta pegar o meu e-mail tipo fazer um burlar aqui o é a área de comentários do mercado livre pegar o e-mail para tentar negociar comigo então olha só vou falar também daqui a pouco isso comunicação ruim então essa foi comunicação ruim tentar negociar negociar fora do ml foi o que ele fez aqui o cara que ele ele quer pegar o seu e-mail pega o seu whatsapp por exemplo para tentar negociar fora para ficar mais fácil de de passar a perna em você então não aceite não passe seu e-mail seu whatsapp por exemplo seu telefone 4 o cara não aceita o mercado pago o cara ele geralmente ele quer transferência porque o mercado pago é assim ó se você quando você paga o produto o mercado livre só libera o o dinheiro para o vendedor depois que você recebe o produto tá por isso que geralmente eles não aceitam o mercado pago quando é fraude então também não aceita o mercado pago tem todas as características para ser fraude tem poucas vendas esse vendedor aqui ele tem poucas vendas não chega a 10 vendas deixa eu ver se eu acho aqui tem uma área que você vê eu não lembro onde que é que você vê o perfil do vendedor informações sobre o vendedor esse vendedor ainda não tem venda suficiente para ter a reputação calculada ver mais dados deste vendedor vamos clicar aqui para ver o que a gente consegue 5 dias vendendo no mercado livre olha só 5 dias vendendo no mercado livre como que você vai confiar no vendedor que está 5 dias no mercado livre não recebeu nenhuma opinião dos compradores e tem outro anúncio aqui também que está a mesma coisa dei uma olhada aqui ó uma Smart TV LED 32 pelo valor de 680 reais as mesmas perguntas as mesmas respostas os produtos são impecáveis repare que se eu entrar nas fotos aqui ó nas fotos do celular repare que está tudo certinho tem até aqui o plastiquinho aqui quando vem de novo olha só mas essas fotos ele pode ter pego na internet ou de um outro anúncio qualquer e outro também outra característica muito movimento na página muitas perguntas e ninguém ainda comprou repare que o tanto de só hoje do dia 19 e o tanto de pergunta que tem olha só só do dia 19 ó 19 19 de março só hoje ó 9 e 33 agora são 10 e 41 a última pergunta foi feita 9 e 40 olha só há uma hora atrás quantas perguntas ó quantas perguntas ó quantas perguntas e nenhuma nenhuma dessas pessoas que perguntaram aqui ó fez a compra se fosse o negócio certo vocês acham que por um preço desse vocês acham que já não teria vendido ó 19 9 9 e 8 ó só dos dias quantas perguntas aqui que pulou por dia 18 ó que foi ontem é muito movimento e aí ninguém comprou e o preço barato e tá tudo pra um produto ótimo de ser comprado pelo jeito que tá aqui mas ninguém comprou continua lá ou comprou e e e ele deixou o anúncio só pra é lograr mais tontos aí então é isso aí pessoal fiquem espertos lembrando se vocês virem a um anúncio como esse tem a opção de você denunciar o anúncio aqui deixa eu ver deve ser lá no rodapé deixa eu ver aqui porém o mercado livre ele demora para responder que eu faço uma denúncia você vem aqui clica não faço uma denúncia aí você vai dizer que suspeita que o anúncio seja fraude aí você ajuda a melhorar a comunidade aí do mercado livre tá tem tudo para ser uma fraude eu acho que é uma fraude mas pode ser que ainda não seja né mas eu não arrisco comprar aqui mas de jeito nenhum do jeito que ele tá querendo aqui não é isso então é vamos ficando por aqui até o próximo vídeo aí e aí